A Caixa vai iniciar o pagamento do Auxílio Brasil a partir desta quarta-feira, dia 17. O programa do governo federal, que substituiu o Bolsa Família, tem como público-alvo famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O banco exercerá o papel de agente operador e pagador do benefício, disponibilizando os valores concedidos pelo Ministério da Cidadania às famílias beneficiadas. Os beneficiários do Bolsa Família migraram automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de realizar novo cadastramento. O pagamento do Auxílio Brasil começa com os beneficiários que têm o NIS com o final 1. O calendário completo de pagamento está disponível no site caixa.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.